Sei que estás aqui, Senhor Podes perceber que estou aqui Podes descegar em mim Verdadeiro adorador A minha oferta é Podes descegar em mim A minha oferta é Podes descegar em mim Verdadeiro adorador Podes descegar em mim A minha oferta é A minha oferta é Podes descegar em mim A minha oferta é Podes descegar em mim A minha oferta Podes descegar em mim A minha oferta é Podes descegar em mim Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Na vida aqui, Teuཙ me deixa de mers e te esen Que tá quent nina? Ie-e-e-e-e- Escannol Ie-e-e-e-e statt SIM Ie-e-e-e aqui Eu tô no online tá Em nós é que nem Sés Por que... Ie-e-e-e-e nich Ie-e-e-e aí Ie-e-e-e Amém. 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 Amém.